O hábito ideal para esse tipo de jogo, Arnaldo? Boa noite. Muito boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É um hábito já rodado, porque apesar de ser novo, é um hábito aspirante à FIFA com chance de chegar à FIFA. É uma peliudeira robocópica, muito forte, apitadeia, enérgica e um jogo... É um hábito já rodado, porque apesar de ser novo, é um hábito aspirante à FIFA. É uma peliudeira robocópica, muito forte, apesar de ser novo, é um hábito aspirante à FIFA. 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 É um jogo que, às vezes, até fala mais alto que a própria rodada do campeonato. É o que eu estava fazendo assim, né? Hoje eu tinha por cento jogadores a todos, Luiz. Eu acho que existe essa expectativa, parte de todos, exatamente. Não somente pela qualidade desses jogadores, são protagonistas mesmo. Mas também a gente tem com outros jogadores que são, e deverão ser também, grandes coadjuvantes. A gente tem com outros jogadores que são, e deverão ser também, grandes coadjuvantes. E ele vai para a cobrança da falta agora. Sentou o chute, trocou. Não pegou legal na bola não. Para quem? Motou velocidade. O grande clássico do nosso futebol. Só pegou. Pegou a bola, pegou o adversário, chutou tudo, falta bem marcado. Autorizado. O grande clássico do nosso futebol. É jogo em clima de decisão para você, o cenário está muito bonito. O gramado em perfeitas condições. Estava na mesma linha, me pareceu que o braço dele estava à frente. E o braço não conta para a questão de impedimento. A bola de linha de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, nessa movimentação. E só tocando. Juiz para o que a falta. Que bom não! Está jogando demais de novo. E agora contra-ataque. Clareou, bateu. Descanteu girar. Descanteio. Descanteio. E vem com a Brancarias Canteio. Clareou, bateu. No nosso futebol. Bateu para o gol. Que bola, ele enfiou. E ele fez tudo para levar para o pé esquerdo que é o gol. Tenta encaixar a saída de bola. Botou na frente. Cruzamento. Foi desarmado. Bateu para o gol. A gente foi marcando muito apertado, muito em cima. É um jogo equilibrado. E ele vai para a cobrança da falta agora. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. O momento que autoriza o árbitro. Fala, Rosa Rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Quer dizer, tem uma esperança, né, Luiz? Trabalhando com o pé esquerdo. Esses membros maravilhosos. Se aproxima. Recebe. Está uma temperatura muito agradável. Torno de 18, 19 graus. E o que é a deviação? Está fresquinho. Está gostoso. Que jogo de tirar o fome com meus amigos do Brasil. E aplaudido pela torcida. Um vazão. Um vazão. É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. O bandeirinha me parece marcou a falta justinha e vai deixar de seguir o jogo. com o pé esquerdo. E trabalhando com o pé isso em uma festa de 10 minutos como entrada em campo do time 감�ow, que agora assiste ao jogo no silencio. Agora não veio redonda É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola Pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente Vai tentar dali Foi direto pela linha de fundo Isto é impressionante Ele tentou de pé esquerdo Certamente amanhã vamos ouvir a famosa vinheta naquela voz do Léo Batista Inacreditável futebol clube Ou não é, Junior? Não tenho nenhuma dúvida, Luiz Ainda mais tratando de um centroavante com a posição da bola onde estava O lateral que favorece o time Um fim de semana vencer de muito esporte na tela da Globo Sábado e domingo nós teremos Sábado e domingo a Fórmula 1 e a Liga Mundial de Vôlei E sábado e domingo de manhã, Raíte, às 10 da manhã no horário de Brasília Liga Mundial de Vôlei, Brasil contra Estados Unidos Confronto da última decisão olímpica Os americanos um pouco modificados Léo Batista, o levantador Mas um jogo de duas escolas fantásticas do Vôlei Mundial Vai para o fundo, olhou, caprichou Vida! O André Luiz do Freitas Castro Sábado e Doutor Inscreva-se 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma